Está pensando em contratar um plano de saúde da Care Plus Empresarial em São Paulo? Neste vídeo nós vamos te falar tudo. Antes de iniciar, eu gostaria de informar que nós sabemos a importância do seu tempo. E por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada pessoa e cada empresa tem a sua particularidade. Então, se você quiser ganhar tempo, antes de assistir esse vídeo, pause e chame um de nossos consultores através do nosso site e envie a sua solicitação, assim você terá um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Fez sua pausa? Então agora é hora de continuarmos o vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Compare Plano de Saúde. Sou Daniel Cesar, consultor de seguros e especialista em planos de saúde. E neste vídeo da Care Plus Saúde Empresarial, nós vamos falar tudo. Sobre os formatos de contratação do plano, abrangência, categorias e acomodações, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada. Coberturas, carências, os valores e como contratar sem dor de cabeça, com desconto, cashback e mais uma cortesia especial. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, que após a vinheta nós vamos te contar tudo sobre a Care Plus Empresarial em São Paulo. Formato de contratação da Care Plus. A Care Plus só comercializa o seu contrato no modelo compulsório. E neste caso, é necessário a inclusão de todas as vidas vinculadas ao CNPJ, como sócios, funcionários e também os dependentes. Abrangências, categorias e acomodação dos planos da Care Plus Saúde Empresarial em São Paulo. Todas as categorias da Care Plus Saúde possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos da Care Plus Empresarial incluem as seguintes categorias, sorro 30, sorro 60, sorro 80, sorro 120, sorro 160, sorro 200 e sorro 300. Todas na acomodação apartamento, aquela que dá direito a um quarto individual e acompanhante 24 horas. E caso tenha qualquer dúvida relacionada às categorias dos planos Care Plus ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, basta buscar, compare o plano de saúde mais o tema que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Rede credenciada da Care Plus em São Paulo. A Care Plus oferece uma ampla e excelente rede credenciada em São Paulo. Eu vou citar apenas os destaques, pois devido à extensão da rede, não há como eu falar tudo isso para você neste vídeo. Caso você queira a rede completa, basta solicitar com o nosso time no WhatsApp. Bom, os hospitais em destaque são os hospitais alemão Oswaldo Cruz, Lefort, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Moriá, entre outros. E os laboratórios em destaque são da rede Fleury, Delboni, Leofosier, entre muitas outras. Coberturas e carências da Care Plus em São Paulo. A Care Plus oferece todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. Suas carências seguem o padrão para os novos clientes, mas a Care Plus reduz carências também para planos compatíveis ativos há mais de seis meses. Fale com a nossa equipe e veja como ficariam as suas carências na Care Plus. Valores da Care Plus Empresarial em São Paulo. Antes de falarmos dos valores, eu quero informar que se por acaso você achar o preço inicial elevado, converse com a nossa equipe e estudaremos a melhor opção de plano para a sua empresa. Mas lembrando que os valores e informações contidos neste vídeo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Continuando, no plano empresarial Sorro 30, os valores estão a partir de R$ 709,33 para uma faixa etária de 0 a 18 anos. Já na tabela Sorro 300, a categoria mais alta do plano. Os valores estão a partir de R$ 2.575,84, também para a faixa etária de 0 a 18 anos. Benefícios da Care Plus Empresarial em São Paulo. Bom, a Care Plus tem assistência a viagem internacional, seguro viagem, Programa MomiCare, que é um suporte para gestantes, coleta domiciliar de exames e reembolsos para consultas médicas que vão de R$ 190 a R$ 950,00, entre diversos outros benefícios. E agora eu vou deixar com você cinco dicas de extrema importância para contratar o seu plano da Care Plus Sem Dor de Cabeça. A primeira dica é que você deve escolher uma corretora de confiança e especializada em planos de saúde. A segunda dica, pesquise o reclame aqui da corretora. A terceira dica, pesquise as avaliações no Google. A quarta dica, pesquise se a corretora possui processos no site JusBrasil. A quinta dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Bom pessoal, seguindo essas dicas vocês minimizam e muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do plano de saúde de vocês. E a compare, orgulhosamente possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de vendas dos principais produtos empresariais de São Paulo pelos últimos cinco anos consecutivos, somos também a corretora mais bem avaliada do Google. Possuímos ainda um programa exclusivo de fidelidade para os nossos clientes. E garantimos a excelência em nosso atendimento e mais descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade. Lógico, esse desconto altera de acordo com o plano contratado. E você ainda, informando, o nosso time que está vindo através do nosso canal ou mídias sociais, temos uma surpresa especial para você que incluir o plano odontológico na contratação do seu plano de saúde. E aí, você conta com toda a qualidade da Care Plus para cuidar da saúde da sua empresa e da sua saúde? Então deixe sua resposta aqui e também se tiver alguma dúvida nos comentários, teremos o prazer de esclarecer todas elas para você. E aproveite também para deixar o seu like, pois ele é de graça e nos ajuda muito. Além disso, o YouTube pode recomendar o nosso vídeo para mais pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo. Siga nossos perfis no Instagram, comparesegurosoficial, Daniel Cesar, compare plano de saúde, Rafael Yamamoto, plano de saúde. Bom, vou ficando por aqui, deixando com você o meu forte abraço. Ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo e lembre-se, compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. e aí E aí E aí E aí E aí E aí